Prisão do segundo autor nesse momento, dentro do estádio. Aqui em Monte Alegre, fugindo das guarnições policiais na rodovia e uma caminhonete roubada. Olha aqui, preso. Tá aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Belíssimo trabalho da polícia militar em Monte Alegre de Minas. Dois autores na mão que roubaram uma caminhonete. Na rodovia houve disparos. E aí o segundo autor também preso. Rapaz disparou contra a polícia na rodovia. Caminhonete roubada, preso aqui dentro do estádio. Trabalho da polícia militar em Monte Alegre. Dois presos, dois na mão. Tentaram furar o cerco do bloqueio, mas sem sucesso. São três, né? São três. Terceiro. Dispararam contra as guarnições policiais. E agora vão ser levados. Trabalho, polícia militar em Monte Alegre. Inclusive, um deles armado. A polícia ainda continua na localização dessa arma de fogo. O outro conduzido aí, ó. Também outro preso na ocorrência. Sabe na caminhonete? Tá aí, então os policiais retornam aqui, ó. A caminhonete que foi roubada. Placa de Ituiutaba. Fazendo uma revista. Procurando ainda a tentativa de localizar a arma de fogo. A caminhonete foi tomada de assalto, é isso? Isso. A princípio, ela foi tomada de assalto em Ituiutaba. Nós montamos o cerco do bloqueio. O pessoal furou o cerco. Mesmo com a equipe da cidade dando apoio a gente, nós conseguimos interceptar ele. Ele fugiu. Aí, nesse local aqui, eles abandonaram o veículo e saíram a pé. E na corrida, nós pegamos eles. Ah, senhor. Houve até disparos contra vocês, né? Houve, houve sim. Houve troca. Houve troca de tiro? Isso. Mas os três autores na mão? Na mão, graças a Deus. E o bem maior do cidadão recuperado. Veículo que foi roubado. Houve o disparo que acabou fazendo o pneu furar. A gente acompanhou o início da perseguição. E agora, os três autores presos e também é o veículo recuperado.